E olha, a gente continua com informações do setor policial, tá? Só que agora ao vivo com a Dai Oliveira, que traz informações sobre uma operação da Polícia Militar que conseguiu apreender pelo menos 40 caixas de cigarros contrabandeados. Dai Oliveira, nossa querida patrulheira, quais são as informações que você tem aí sobre essa operação chamada Horus, né, pela Polícia Militar? Oi, Rude, bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC Agora. Olha as informações que eu tenho, segundo a Polícia Militar de Brasilândia, é que os policiais daquela região, do 2º Batalhão, faziam fiscalizações referente à Operação Horus, como você disse aí no estúdio, e durante essa fiscalização, eles deram ordem de parada para um condutor de um veículo após suspeitas dos policiais de ser um veículo batedor de mercadorias ilícitas, ou seja, aquele veículo que faz o mapeamento do território e garante, né, na rodovia que não haja obstáculos para que uma mercadoria chegue ao seu destino. Isso aconteceu na zona rural de Brasilândia, lá na MS 395, só que pela suspeita, eles começaram a fazer buscas pela região e avistaram uma doblô, que nós temos imagens, inclusive, uma doblô próximo a uma região de uma fazenda e do lado, ao lado da doblô, estava um homem que, quando viu a aproximação da viatura dos militares, entrou no veículo e fugiu dentro de uma plantação, entrou dentro de uma plantação de eucaliptos. Mas não houve como ter êxito nesta fuga, porque os policiais perseguiram e conseguiram parar o condutor da doblô e, quando fizeram as buscas pelo veículo, eles encontraram, então, 40 caixas de cigarros contrabandeados. Ao lado da porta do motorista tinha também um radiocomunicador. O veículo, o cigarro contrabandeado e o radiocomunicador foram encaminhados para a Receita Federal da cidade de Campo Grande e o condutor do veículo, mas o homem que anteriormente havia sido parado pelos policiais realmente comprovou-se que tinha essa ligação dele fazer o mapeamento do território para que aquela mercadoria do cigarro chegasse ao seu destino final. Também foram encaminhados para a delegacia da cidade de Brasilândia. Rúdio, eu volto com você. Tati, minha querida Dai, obrigado pelas suas informações. Parabéns, logicamente, aos policiais do 2º Batalhão que conseguiram fazer, então, essa apreensão.